Olha aí, olha aí, olha aí, tá valendo! Seja muito bem-vindo! Ué, Thiago, mas onde você tá, cara? Eu tô vendo uma infinidade de carro que não acaba mais. Ó, eu vou dar aqui um 360. Sabe onde eu tô? Ó, não sei se te remete a alguma coisa, mas eu tô aqui, ó, no pátio da Jeep Darugy. Você asa com ele, Alberto! É isso aí, gente. Boa tarde. Nesse fim de tarde maravilhoso aqui, vamos mostrar bastante oferta, show de ofertas agora, Thiago. Vamos pra cima. Obrigado, papai do céu. Que dia maravilhoso hoje, hein? Muito lindo mesmo. Verãozão. Hoje eu vou te dizer, os termômetros falam que a temperatura, a sensação térmica passou de 35, mas aqui na caruxa o nariz brilhando, até o equipamento travou. Eu tive antes na Ford Forte e falou, ó, dá um tempinho aí porque eu não tô aguentando. Então vocês me desculpem, essa transmissão a gente gravou e eu solto ela na sequência, porque live streaming hoje não vai. Até a internet tá cansada. É isso mesmo. Ó, queria te fazer um convite. O Alberto me convidou e falou assim, Thiago, vamos chamar as pessoas pra conhecerem os nossos carros acessíveis. Carros que permitem tirar todo e qualquer cidadão da dependência do transporte público. É isso mesmo. Estamos falando de carros na casa de R$19.900. R$19.900. Olha só, tem uma oferta aqui pra vocês, o carro é R$19.990, ele é R$2.010. E gente, a gente vai falar de qualidade, carro que aguenta esse trânsito de São Paulo. Eu tô falando dessa oferta aqui, Thiago. Vamos lá, olha aqui. Nós estamos aqui, ó, vem comigo. Detalhe, esse é um Gol 1.6. Eu vou girando aqui pra vocês terem uma ideia do como tá o carro. É muito legal. O Alberto até me falou, Thiago, vamos olhar o carro por dentro? Vem comigo, Alberto. Olha só esse carro, Thiago, ele é 1.6 Flex Power completo. Quatro pneus novos esse carro está, certo? Quatro pneus novos mesmo. Por isso que eu fiz questão tirar o Thiago lá do nosso showroom pra ele vir aqui no nosso pátio. São mais de 500 veículos que nós temos. Top! Pra eu mostrar essa belezura aqui. Gente, olha só, 1.6 completo, vidro elétrico nas quatro portas, ar-condicionado e direção hidráulica. Ó, vem comigo aqui, Alberto. Eu vou mudar aqui, gente, a posição. O Alberto vai passar pra cá. Só reforçando, o Alberto estava falando o seguinte. O status desse carro é um Gol. Ele falou o seguinte, é um Gol. 2010, 1.6. Andador, torcudo, gostoso de andar. Isso é bom. Acelera bem, econômico e lembrando, Thiago, esse carro entrou com o Alberto. Me conta a história aí, Alberto. Gente, esse carro entrou comigo, certo? A cliente pegou um Renegade, pegou um Jeep aqui, Renegade Sport Automático. Ela deu esse carro na troca. O carro tem procedência, é um carro de laudo aprovado, enfim. A gente, no bloco da semana passada, nós gravamos de alguns carros de 30, 40, 50 mil. Essa semana a gente vai fazer diferente. Pra você parar de depender, de andar, de transporte público. Falou tudo. Agora teve o quê? Um aumento aí de 15 reais. 15 reais. Se juntar o esposo e a esposa. Estamos falando em 30 dias. 30 dias, 15 reais de cada um. Imagina só essa conta, gente. Vamos falar 30 dias, 15 reais de cada um, 30 reais. Pra ficar fácil a conta, 3x3, 9. Nós estamos falando em 900 reais que você paga pra ir e vir durante 3 horas, dependendo do transporte público, enlatado, amassado e sem carro. Agora não. Você vai ter esta oportunidade que é um Gol completo com ar-condicionado, direção... Ar, direção, vidro elétrico nas quatro portas, travas. Não é 1.0, é 1.6. E a gente tá falando de um Gol. Carro que aguenta o dia a dia, aguenta esse trânsito de São Paulo. Uma simples conta rápida, Thiago, igual você falou, 900 reais por mês. Gente, esse carro, dependendo do seu CPF, depois você vai ligar pra mim. Você vai passar sua data de nascimento, CPF, eu corto, eu faço na hora uma simulação pra você. Na hora, é pá e bola, não tem segredo. E qualquer hora? 3, 4 minutos. Qualquer horário, eu tenho um aplicativo no meu celular, você pode mandar no WhatsApp. CPF, data de nascimento, tem que possuir CNH. Gente, uma conta rápida que a gente fez aqui, você dando 2 mil de entrada, a gente tá falando em 48 meses de 5,99. Gente, se você paga 900 reais de transporte público, você vai pagar a primeira e a última. Era um financiamento de 48 que você e a tua esposa pagaram em 24. 24 meses você vai pagar. De 48 você diminui pela metade. E um outro detalhe, é um carro transferido pro seu nome, primeiro de IPVA pago, seguro obrigatório. O carro sai daqui polido, impecável. Um outro detalhe que eu quero chamar atenção especificamente pra este carro aqui, Tiago, você pode me mostrar aqui. Olha o acabamento interno deste carro. Vamos lá? Ah, tem farol de neblina também. Ah, legal, ó. É o Power, 1.6 completado. É o Power, 1.6. Farol com máscara negra, farol de neblina. As molduras todas são cromadas. Vamos lá, Alberto. Vamos mostrar a parte interna. Olha o acabamento, gente. Olha que legal. O carro é em tecido, ó, vidro elétrico nas quatro. Olha o tecido, o acabamento estofado. Você vê que é um carro de procedência. É um carro que tem muita qualidade. Então, airbag duplo, isso já é de série nele. Airbag duplo. Ar, direção, vira e trava. Ó, que legal. Esse acabamento, show de bola na parte de trás, Tiago. Eu acredito que não sentava ninguém. Porque, olha só o acabamento. Você vê que não está amassado, sem nada. Tá intocável. Olha isso. Vem com a gente, gente, ó. Olha só isso aqui, ó. Ó, eu gosto muito. O nível... É um acabamento muito bom. Do acabamento da Volkswagen. É um carro rodado, ruim. 9,900, negativo. É um carro impecável de procedência. Bom, ele já falou, né, pessoal? Esse é um carro de um cliente que fez na troca, base de troca de um Renegade Sport automático. Então, para de sonhar e vem fazer. Nós vamos agora para uma segunda oferta aqui no pátio para você também sair do transporte público em autoestilo. Ah, mas eu não quero carro manual. Eu quero automático. Olha aqui. Vamos de japonês? Preparamos esse aqui também, Tiago. Vem pra cá. Nós estamos falando de uma Nissan Livina 2010. Motor 1.8, 16 válvulas automática. Muito legal. Confere o meu visual aí, galera. É uma 2010 também, Tiago. Olha só. É uma Livina S. Ela é 910 preta. 1.8 flex automática. 84 mil quilômetros esse carro tem. É 2010, 84 mil. Ah, é um outro detalhe, tá? Banco em couro esse carro também vai ter. Só que o diferencial, poxa, no dia a dia, trânsito, parada na marginal, tô em qualquer lugar. Ar, direção, vida e trava e câmbio automático. É seu, hein? 1.8. Agora, me fala o número. Esse é o que a galera tá esperando, Alberto. Esse carro aqui, vou até olhar na lista que não tô acreditando. Pega a colinha porque ele falou, será que tá certo? Gente, 27,990 por 23,900. CPF, data de nascimento. Eu faço a simulação na hora pra você. Sai do transporte público, vem andar de carro automático, um carro da família esse carro aqui. A escolha é sua. Se você pode sonhar, você pode fazer. Para de sonhar agora e vem executar. 2019 é o seu ano. 2019 é o ano da transição. 2019 é o ano de você realizar. Porque se você já paga, se você já paga hoje 900 reais de transporte público, eu fiz uma conta mais ou menos, tem gente que paga ainda mais, você pode pagar por isso aqui. Ele é seu. Pelo mesmo valor ou menos, ele é seu. Nós estamos falando em 23,990, 2010. Lembrando que pra você aprovar sua ficha na hora, pelo WhatsApp, é só ligar. Consultor Alberto, 11. 11, 9, 4, 7, 9, 3, 7, 5, 0, 5. Você que tá fora de São Paulo, DDD 11, 9, 4, 7, 9, 3, 7, 5, 0, 5. Alberto é meu nome. Gente, a prioridade é sua. Estou aqui numa concessionária com ar-condicionado. Quero lhe atender. Quero que você venha pra cá tomar um café comigo. Gente, nossos produtos são de excelência, com qualidade. E nosso cliente é a nossa prioridade. 23,900 pode ser um carro automático. Ou 19,900, um carro mecânico. Você que escolhe, a escolha é sua. Agora, o que não pode é continuar andando no busão, andando no latão, andando amassado, andando apertado e não ter nada. Pensa aí, em 48 você paga ou adianta com a esposa e paga em 24? Oportunidade. Chega de transporte público. Vamos realizar seu sonho. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Daqui a pouco, segundo bloco, lá dentro, eu vou pro showroom. Vamos falar da linha zero e de algumas oportunidades também de carros baratinhos. Nós vamos falar de um Marte, que eu achei bem legal. Nós vamos falar de um Coroletius. Tem um ponto preparando também, lindo, hein? 19,900. Já falei, já. Fica conectado, hein? Ele já soltou. Fica conectado, porque o Guião tem muito. Tem muito. E a possibilidade de fazer com que cada centavo do seu real compre mais por menos sempre. Vem, galera. Até já. Tchau. Tchau.